Seguinte, pra empreender é preciso muito amor, muita dedicação, literalmente falando, né gente? E não só por parte de quem tenta fazer sucesso. Alguns homens estão ajudando as esposas a crescer profissionalmente, olha que legal. E pra isso, eles não estão gastando assim horrores de dinheiro, não. Eles de forma simples, criativa, investem apenas acreditando no mozão. Olha que lindo, né? Oh, coisa... Não é bonito, Judite? É lindo! Acreditar no amor? Isso, acreditar no mozão! Acreditar no mozão? Mozão, mozão, lindo! Lindo, mozão! Já acreditaram em você alguma vez? Nunca, nunca! Claro que acreditaram, senão você não estava aqui. É verdade! Acreditaram. Olha, e com amor o sucesso vem! Na caixa de entrega, o pedido mais especial, levado pra todos os lados pelo motoboy, é de apoio à esposa. A Flora tentou, há pouco tempo atrás, até nem faz muito, tentou desistir dessa vida de blogueira que ela quer seguir. Ela alinha a vida dela de blogueira com a vida de mamãe, que cuidar de uma criança sozinha, trabalhar, empreender, não é fácil. Inclusive, são essas as palavras que estão na bag, né? No recado que eu colei na bag, ajude minha esposa blogueira, mamãe empreendedora, porque ela é tudo isso numa pessoa só. E ela é uma pessoa maravilhosa. Quis ajudar de alguma maneira e essa foi a maneira que eu achei, usando o meu trabalho, pra fazer a nossa empresa crescer. E além da empresa crescer, a Fran também cresceu como blogueira. A ideia partiu de Guilherme, depois de ver a mulher desanimada com a empresa que montou no início da pandemia. Nasceu no meu coração a ideia de fazer águas de lençóis. São águas perfumadas pra gente passar na casa, no sofá, em toda a superfície e têxtil. A firma teve altos e baixos e Fran chegou a pensar em desistir. Mas, graças a Deus, eu tive apoio de três amigas que me apoiaram muito, a minha família, minha mãe, meu irmão, meu esposo, minha irmã. Que eu faço questão de falar aqui pra elas saberem, né? E elas não deixaram eu desistir, então eu voltei com força total. Mas foi esse incentivo do marido que fez toda a diferença na decisão da empresária. Então ele me surpreendeu colocando a plaquinha, pedindo pras pessoas me seguirem, né? Pra eu realizar os meus sonhos, que além de ser blogueira, é ser uma empreendedora de sucesso. E na mesma rede social que sonha em se tornar influencer, Fran contou a história de seu maior incentivador. É, Guilherme, além de bom marido, é também um bom pai, hein? Homem é tudo igual, tudo igual sim. Você tem um marido desse? Que sai colocando, divulgando você, te apoiando pelas ruas da cidade aí inteirinha, pra onde vai, fala de você? Ah, podem ser raros, mas não são exceções, não. Tirando o senhor, né, meu senhor, que tá aí com seu sorrisinho amarelo, falando, É, eu não faço isso, dá tempo ainda. Incentiva a veinha aí. Agora, brincadeiras à parte, fato é que nós trouxemos uma história bem bacana também de um motorista de aplicativo que acabou divulgando a esposa por onde ia. Cada corrida ele falava dela. E não é que deu certo? Aliás, deu muito certo. E de 3 mil seguidores, ela saltou pra mais de 200 mil. Vamos recordar? Pensei, não, eu vou chegar em 10 mil seguidores, porque aí eu posso ser considerada, por assim dizer, uma influenciadora, posso vir a trabalhar realmente com o que eu gosto, né, que é a maquiagem, a internet, esse mundo digital, que eu amo trabalhar com isso. Teve vários empregos, tudo, e eu via que não era aquilo que ela gostava de fazer, sabe? E quando ela começou a fazer a maquiagem, tipo, ela até mudou. Mariona, eu falei que não ia dar nada! Então eu percebi que fazia bem, eu falei, ó, vou apoiar. O passageiro entrava, assim, se eu vejo que é mais jovem, até, tipo, mulheres ali, em geral, né, aí eu já perguntava se gostava de maquiagem, aí eu falava, não, minha esposa é blogueira, aí me pediam um arroba, né, foi aí que eu tive a ideia de colocar uma plaquinha ali. Algum dia atrás eu tava aqui muito feliz que eu tinha acabado de bater meus 3 mil seguidores e o meu marido saiu normalmente, como ele sai todos os dias pra trabalhar. Ele saiu de Curitiba e foi parar em Paranaguá. Lá ele pegou uma passageira de nome Luma, o que ele não sabia que ela mudaria toda a nossa vida. Ele perguntou assim pra ela, você acompanha blogueira de maquiagem? Ela disse, ah, eu acompanho algumas. Se você quiser, segue a minha esposa. Ela é blogueira de maquiagem, mas ela tá no início ainda. E ela não só me seguiu como ela achou o gesto dele tão lindo, a atitude dele tão linda que ela fez um post lá no Twitter dela. O que ela não imaginava que ia se tornar tudo isso. O que Fran e Stephanie têm em comum? Bom, mais do que maridos, parceiros que ajudam e incentivam suas esposas por onde vão. É um objetivo dela, mas também é meu, então é nosso, né? Um objetivo nosso como família. Eu sei que ela vai alcançar, tenho fé. Eu não imaginava que aquela atitude que eu tomei, tipo, traria tanto, assim. Eu imaginei que ia ajudar. Mudou a vida dela, mudou a minha, mudou da nossa família. O fato é que, com ou sem plaquinha, ajudar, apoiar, incentivar, pode fazer a diferença não apenas na vida de um casal, por exemplo, mas em todas as outras, né? Seu amigo abriu um negócio e você não tem dinheiro pra comprar? Pasme, vou te falar uma coisa. Você sabia que você não precisa só incentivá-lo comprando? Você pode curtir, comentar, indicar o trabalho do seu amigo. Você pode incentivá-lo nas redes sociais. Você pode comentar todo o post dele pra ele se sentir mais motivado. Muitas vezes não tem nada a ver com dinheiro, mas sim quem realmente tá do seu lado. Ó! Olha, eu acho que tem aí algumas palavras-chave, né? Olhando assim a reportagem, né? Admiração, né? Acreditar na pessoa e, principalmente, no caso dos casais, né? Parceria, parceria que reflete no bem-estar não só do casal, como de toda a família. Que legal ver isso, né? Então vamos lá, vamos se coçar uma nada. Ah, maridão, vamos ajudar? Vamos?